No momento em que você não vai ter referência a aquilo que está eminente, e você vai ganhar isso aqui também, está óbvio, pode você sentir o senhor de Cuba que você vai ganhar a oposição de parte de gerencia para negociar os diferentes fatores para entrar a dona? Você, de experiência, me quer dizer que sim. Eu contei a pergunta assim, nós vamos ganhar, tem que ver que é seguro-segur, não vai oponer mais jovens e não vai entrar em contra de nós, seguro-segur. Mas, nossa visa, nós estamos preparando um contrato colectivo, se acaso o referéndum tem um lugar e nós ganamos, mas aqueles dois, três dias depois do referéndum já não tem um conceito de um contrato colectivo, não mancá-lo. Mas, nós vamos ter uma hora e não vamos negociar. Mas, nós não temos espaço para abrir mais para nós, mas nós vamos ter uma questão de que nós vamos ter mais uma vez que nós vamos ter um contrato, para que nós vamos ter um contrato e um trabalhado para desculparar para participar no referéndum. Mas, nós vamos ter uma hora e não, em vez de desculparar, nós vamos ter uma vez que desculparar, e nós vamos ter uma vez que desculparar a quantidade de membros que cresce, incrívelmente, nós vamos ter uma vez que nós vamos ter um errores bárbaro, de ir em contra de uma classe trabalhadora, de maneira como nós vamos ter uma vez que nós vamos ter um jeito. aqui, é um lugar que a parte tem de dois casos, com a rata, que quer a unha dissolva no grupo de Westin e de la cabana, e sei, o juiz a rechazar a sua petição, como queira, que ele entregar a sua petição já domingo tarde, e o juiz a visitar, para que eu por aqui, que ele não está entregar a petição aqui, já perdi a tarde e mais tarde, com duas horas. Mas ela é muito bom para o dia domingo, menos aqui quando a gente quer, quando a gente está lá. Mas aqui na hora, eu acho que a companhia da gente está estabelecendo a gente aqui na rua com falta de conhecimento de lei na rua. Então, eu não estou surpreendendo que o corte de uma instância é um bombardeio de caso da luna da gente aqui. Então, eu acho que a gente tem que ir pra uma instância, mas nós estamos aqui, tem que ir pra eu fazer o hotel e eu acho que muito provavelmente tem mais uma instância, que é afiliado. E, por isso, eu acho que não é que eu estou acostumado. Mas, eu acho que a gente tem que mudar o delay na rua com a gente, eu acho que a gente tem que ter uma instância de trabalho com a gente aqui no meu governo com a gente, que tem uma instância de mais a R$250,000. A gente quer que a sancionasse, quando a direcção, a gente quer retornar para isso. A gente quer que isso faça falta. Então, se você quiser violar a lei laboral, é uma. Se você quiser castigar o trabalhador de intimidade, é uma outra. Se você quiser afiliar o mestre de um sindicato, então você pode passar no quê? Então, a denúncia aqui, o trabalhador na rua, o mestre vai executar e denúncia aqui no departamento de labor, para o departamento de labor, propõe o processo de multa e encaminada.